Quem tiver olhos azuis, quem tiver olhos azuis, vem e pode até cadar. Os olhos azuis são poucos, os olhos azuis são poucos, são gostosos de alcançar. Fui-te ver, estavas lavan, fui-te ver, estavas lavan, tudo e sem essa mão. Lá vás tem água de rosa, lá vás tem água de rosa, ficou-te o cheiro na mão. Ficou-te o cheiro na mão, ficou-te o cheiro na mão, ficou-te o cheiro no papo. Seu poder e tu ficares, seu poder e tu ficares, adora-me o meu trago. Adora-me o meu trago, adora-me o meu trago, adora-me o meu coração. Fui-te ver, estavas lavan, fui-te ver, estavas lavan, tudo e sem essa mão. Fui-te ver, estavas lavan, fui-te ver, estavas lavan, tudo e sem essa mão. Menina, tira a camisa, menina, tira a camisa, que tem aço na janela. Que a camisa sem a dona, que a camisa sem a dona, lembra-me a dona sem ela. Fui-te ver, estavas lavan, fui-te ver, estavas lavan, tudo e sem essa mão. Lavaste-te ver, estavas lavan, lavaste-te ver, estavas lavan, fico-te o cheiro na mão. Seu poder e tu ficares, seu poder e tu ficares, adora-me o meu trago. E adora-lhe o meu retrato, adora-lhe o meu retrato, adora-lhe o meu coração. Muito bem estavas lá bem, muito bem estavas lá bem, e com o cheiro da mar. Muito bem estavas lavando, muito bem estavas lavando, o rio sem essa mão. Lavastei águas de rosa, lavastei águas de rosa, e com o teu cheiro na mão. E com o teu cheiro na mão, e com o teu cheiro na mão, e com o teu cheiro no paco. Se eu morrer e tu me encares, se eu morrer e tu me encares, adora-lhe o meu retrato, adora-lhe o meu retrato, adora-lhe o meu coração. Muito bem estavas lavando, muito bem estavas lavando, o rio sem essa mão. E com o teu cheiro na mão, e com o teu cheiro na mão.